E aí clã, Shodan aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Southend Sanctuary Solzvania sensacional, recomendada pelos amigos do clã E vamos lá, vamos fazer mais uma área e um chefe Muito bem, no último vídeo a gente enfrentou o Ciclope E hoje a gente vai tentar explorar mais uma área O nosso amigo Fighter16 deu umas dicas boas Com relação a velocidade do nosso herói Então a gente investiu agora um level em, vamos mostrar aqui rapidinho Um nível em resistência para carregar mais equipamento E a gente reduziu também o que a gente está carregando em mais ou menos 50% Para o personagem ficar bem mais ágil E vamos lá, hoje a área é Até agora não apareceu nada, indicando qual que é a área de hoje Isso não parece bom Certo Eu quase chorei né, porque Veio que sem saída Vamos salvar Outra coisa que foi mencionada é que a gente pode encantar a nossa arma E assim ela dá mais dano né Muito bem Muito bem Sempre com cautela, ainda é a área, ainda é a mesma área Do episódio passado A gente explorou a parte de baixo E agora vamos explorar a parte de cima E agora vamos explorar a parte de cima Está tranquilo né Está tranquilo né Tem ali um totem Tem ali uma entrada, mas não tem como acessar Estamos tomando um leve desacerto Tomar um frasco Aqui também ainda continuam os arqueiros né Da cambalhota e eles erram muito pouco Muita gente não sabe sear também E aqueles inimigos invisíveis Que eles aparecem no poste Então, sempre andando com cautela Isso, sempre andando com cautela Eu acho que o vídeo de hoje vai ser curto né Porque a gente já fez metade da área O que temos aqui? Ui, abrimos uma porta Baita escada hein Parece vermelhão preenchido O som não é bom viu A música não é boa Meio tenso Já tomei uma pancada O falso bufão Definitivamente ficou mais Mais fácil esquivar viu Mosquinho Vamos Suquinho Nossa, falta uma pancada Poxa, foi muito simples Foi muito simples matar esse bicho Olha, Fighter16 salvou aqui Nossa gameplay viu Porque estava difícil Estava bastante difícil Matar os chefes Ok, só isso Bom O chefe A gente executou ele um pouco antes Desesperado Dar uma olhada aqui Não terminar de dar uma olhada na área A ver se tem mais alguma coisa Deve ter Tem um cara de ponta cabeça ali Mas antes foi abrir o baú Olha Que legal A mesma roupa que esse cara Saudações Vem bater um papo Não tem um Daqui de onde estou Você parece ser um trapo Futuro presente passado E esposa de um afogado Ah, que legal Negócio de rimas De onde eu venho Ódio é estima Água é fogo E baixo é cima Copo, prato, tigela E a alma de uma viúva Matusquela Matusquela Quero uma perspectiva excepcional Pode confiar na minha palavra Ela é real Coxa, joelho, calcanhar E uma cova no fundo do mar Sim Mas sim, né Não tenha medo Estenda a mão A marca tem poder de montão Quente, fervento, escaldante Pensamento rompante O cara que traduziu isso Teve um trabalho monstruoso Marca da vertigem Ah, agora no totem tem C Hum, que legal E agora a gente pode ficar de ponta cabeça Folha de prata Bastante interessante, viu Vai ter uma plataforma escondida aqui Tudo muito Muito escondidinho Escudo de prata A gente não está usando escudo Não tem problema Eu acho que vou voltar lá Um pouco antes do Do chefe que a gente enfrentou O banquete purulento Isso aqui é lá no começo, né Talvez as áreas acabem aqui Para baixo E a gente tem que voltar Porque havia algumas portas Fechadas no começo Não sei se vocês lembram Vamos para cá Aqui também, olha só Outra pedra Tem que ser meio preciso, parece Toma E já é outra área A gente não pretende fazer essa área hoje Vamos voltar Ver se tem mais algo a ser explorado Nesse ambiente que a gente passou A música é boa, hein Opa Deu certo Homem Que seja prudente a gente tomar um suquinho E está aqui, olha Que a gente ainda não tinha usado Muito bem Aqui se a gente for para cá Ele vai desativar Tem tipo essas plataformas roxas Muito bem Vamos aqui Escudo obongo É A gente tem que descer para subir Tem mais algo para lá Vamos desequipar tudo Fica mais leve O que temos aqui? Amuleto voraz Oh Oh Muito bem, acho que é isso A gente terminou de explorar essa área Pegamos aí, eu acho que o primeiro poder dele Isso com certeza vai melhorar a quantidade de lugares que a gente pode acessar Foram três áreas que a gente explorou E agora, para onde vamos? Ah, era aqui A gente vinha até aqui E já começava aí a passagem do bandido Nossa, tomamos um monte de pancada O negócio é o seguinte, amigos Essa é outra área mesmo E a gente vai encerrando o vídeo Por aqui Por aqui, mais ou menos Estou voltando Com receio Com receio do que possa ter por aqui Bom, aqui a gente sabe que é uma área mais ou menos segura Então fica assim Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal Atena os nossos vídeos A gente está fazendo Salt and Sanctuary inteiro Chefe a chefe, área a área Talvez a gente deixe passar algumas coisas Mas a gente faz o possível Para mostrar tudo A gente faz o possível Agradecer aí A força do Fighter16 Que está ajudando a gente Na gameplay E também Aos que estão assistindo Deixa um comentário aí Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau